O que aconteceu foi um grande movimento nacional, foi o maior movimento já visto na história do país e a PRF monitorou todos com muita informação de inteligência e fazendo um protocolo instituído pela instituição. Nós, de forma administrativa, entramos com interdito proibitório para conseguir uma decisão judicial favorável. Nós fomos um dos primeiros estados a conseguir a decisão favorável, que a manifestação era ilegal. Nós conseguimos desmobilizar diversos pontos no estado de Goiás. Nós tivemos, só de desbloqueio, em negociação, em tratativa, sem o uso da força, mais de 15 pontos, muito sensíveis e importantes, mas em um ponto que a gente segurou mais, que era o ponto que tinha mais movimento, mais aglomeração e mais sensibilidade era a BR-060, no ponto 101, no KM-101 e Anápolis. Esse ponto era bastante sensível para a logística do país, é a rodovia Goiânia-Brasília, em que os manifestantes estavam muito acalorados. Foi dada autorização para o primeiro desbloqueio com o uso da força no estado de Goiás e foi feito com bastante técnica, parcimônia, serenidade. Foi avisado para crianças, idosos, deixarem o local e nós conseguimos fazer esse uso da força sem nenhum risco para a sociedade, sem nenhum colega ferido e com a imagem da instituição fortalecida. E acima de tudo, com a rodovia, com mobilidade e com as cidades e o país, o nosso estado como um todo, abastecido.